Aê galera do primeiro ano do Colégio Santa Rita, mais uma vez nós estamos aqui para trazer um conteúdo, avançar o conteúdo para vocês. Nós paramos na aula passada o que era função, como eram os gráficos de uma função, o que era função e o que não era. E agora, hoje, nós vamos trabalhar com alguns tipos de funções. Eu chamo assim, as funções menores para a gente entender. Tem função que ela pega um capítulo bem gigante, como aqueles de função do primeiro grau, do segundo grau, potencial, logaritmo, aí não. É uma função mais ampla, é uma função bem maior da gente trabalhar. Olha, aqui não. O que nós vamos ver hoje são as menores funções, que vocês vão entender por que vamos fazer isso aqui, para diferenciar uma função da outra. Então, vocês estão chegando no primeiro ano, agora já começa a ficar um pouquinho diferente do que vocês viram nos anos anteriores, nos fundamentais. Porque eu digo a vocês que às vezes a gente repete aquele conteúdo que nós vimos ele lá no fundamental, só que aprofunda mais. Então, veja aqui. Nós vamos ver aqui dois tipos de funções. Primeiro, o que é uma função par, função par e o que é uma função ímpar. Função par e função ímpar. E também pode aparecer uma função nem par, nem ímpar. Então, nós vamos diferenciar essas três coisas aqui. Observe uma coisa. A função, para você saber se ela é par ou é ímpar, nós vamos definir a seguinte situação. Eu vou logo direto no exemplo, que é a parte mais prática da gente resolver. Veja uma coisa aqui, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais x. Pronto. Eu tenho uma função aí, uma função que você que estudou no fundamental sabe que é uma função do segundo grau incompleta, mas para mim não me interessa. Como é que eu vou saber se essa função é par, ímpar, nem par, nem ímpar? Eu trabalho com dois números. Quer trabalhar com dois números? O mesmo número sendo positivo e negativo. Qual é o zoom, professor? Que eu posso usar qualquer um. Eu só não posso usar o zero, tá bom? Você pode usar um e menos um, dois e menos dois, três e menos três, dez e menos dez, sempre um positivo e um negativo. Eu, minha pessoa, trabalho mais com o um e o menos um. E vou testar o um e o menos um para você ver uma coisa. Olha, se eu tenho, vamos achar o f de um. f de um é um ao quadrado mais um. f de um é igual a um ao quadrado é um mais um. f de um é igual a dois. Tranquilo, não foi? Isso aqui é um valor numérico que a gente encontra, tranquilo. Como eu falei que eu ia trabalhar um positivo e um negativo, agora eu vou fazer com f de menos um. f de menos um. Observe, menos um ao quadrado mais, e aqui menos um. Olha, menos um ao quadrado mais, aí menos um. Então, o f de menos um seria menos um ao quadrado é um, não é não? Mais por menos é menos. É um. f de menos um vai dar igual a quem? A zero. Gente, esses dois números deram o quê? Diferentes. Se eu não der diferente, essa função, a função nem é par e nem é ímpar. Ok? Está aí o primeiro exemplo para você ver por que eu colhei a função nem é par nem ímpar. Vamos para outro exemplo para a gente comparar. Se eu tenho f de x igual a dois x ao quadrado. Pronto. f de x igual a dois x ao quadrado. Vou testar quem? É f de um e f de menos um. Vamos para o f de um primeiro. f de um é dois vezes um ao quadrado. f de um é dois vezes um ao quadrado. f de um é um quadrado é um, f de um é igual a dois. Tranquilo, não é? Agora eu vou testar o f de quem? De menos um. Venho para aqui, ó. f de menos um seria igual a dois vezes menos um ao quadrado. f de menos um é igual a dois vezes um. f de menos um é igual a quem? Dois. Você observa que os dois valores deram iguais com o mesmo sinal. Então, essa função aqui é uma função o quê? Par. Porque os números são iguais com o mesmo sinal. Uma observação importante para vocês, que é o seguinte. Se aqui desse menos dois e menos dois, a função era par. Deixe os números sejam iguais com o mesmo sinal. Tranquilos? Vou colocar mais um exemplo de outra função, que seria a seguinte. Eu tenho f de x vai ser igual a raiz cúbica de x. Vamos testar o um e menos um novamente. f de um é raiz cúbica de um. Ora, a raiz cúbica de um é o próprio um. E eu tenho o seguinte. f de menos um é raiz cúbica de quem? De menos um. O f de menos um. Qual é a raiz cúbica de menos um? Ela existe? Ela existe porque ontem nós falamos. Na aula anterior, quando a função, o domínio da ação com os números que existiam, não existiam. Então, aqui seria quem? Menos um. Quando der o mesmo número com os sinais diferentes, aqui é um mais, ali é um menos, essa função aqui é uma função o quê? Impar. A função par tem que dar os números iguais com o mesmo sinal. A função ímpar tem que dar os mesmos números com os sinais o quê? Diferentes. E a função nem pá e nem ímpar, quando os números que eu substituí vão ficarem diferentes. Aí, gente, está diferente o que é a função par, função ímpar, função não impar nem ímpar. Quando eu falo em função, geralmente eu falo do gráfico dela. Então, eu vou dar um toque para vocês, bem legal para você entender gráfico. Porque o Enem, o vestibular, fica muito grafo. Aí diz, calcule o valor tal quando a função é par. Aí você tem que saber por que a função é par. Está aqui a definição. Então, gente, eu vou trabalhar agora com a parte do gráfico da função par e da função ímpar. E a função não pá não é ímpar, tá bom? Vamos ver o gráfico, gráficos. Os gráficos dessa função aqui, ó. Y, X, tá legal? Gente, se eu tenho esse gráfico aqui, ó. Bem tranquilo. Aqui é o zero. Esse gráfico aqui é de uma função par. Por que que é de uma função par? Veja uma coisa. A simetria desse lado do gráfico com esse são iguais. Quando a simetria desse lado for igual a esse, a função é par. É por isso que lá que eu falei que a função par, os não são iguais com o mesmo sinal. Quando eu desenho um gráfico da seguinte situação, ó. Y, X. Esse gráfico aqui, ó. Ele pode fazer assim. Que é uma síntota, né? Aqui, ó. Tá, mas a minha abriu aqui é o zero. Esse lado aqui, ele é simétrico a esse aqui, ó. Vão ser simétricos, vão ser iguais. Então, essa função aqui é uma função o quê? Impar. Ó a diferença. Quando o lado de uma função, ele for simétrico ao mesmo eixo, acima do eixo ou abaixo do eixo, a função é par. Quando é assíntota o gráfico, a função é ímpar, que é simétrico a esse lado, ele poderia ser dessa sentida aqui também. Professor, e pra mim saber se a função não é par, não é ímpar? Bom, eu vou desenhar um gráfico aqui pra você ver aqui que essa função aqui, ó. Y, X e zero. Se eu fizer esse gráfico aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Um gráfico. Ele não é simétrico ao lado, dividindo pelo eixo Y. Ele é um gráfico, ó, é um gráfico bem parecido com a função par. É por isso que essa função aqui vai ser função nem pá, nem ímpar. Ímpar. Ok, gente? Tranquilos? Então, nós vamos, daqui a pouco, vamos voltar com a continuação dessa aula. Valeu. Gente, então, vamos dar a nossa continuidade dos tipos de funções. Nós vimos a função par e ímpar, nem pá, nem ímpar. Então, na nossa aula 4, vamos continuar com os tipos de funções. Então, veja o seguinte. Tem uma função que ela é até mais simples de todas, que é a função identidade. Essa função aqui, ó. Função identidade. Certo? Função identidade. A função identidade, gente, é quando o F de X é igual a Y. É igual a X, desculpa. Ou seja, o Y é igual a X. É a mais simples que tem. É a função identidade. Sim. E qual? Por exemplo, se eu tenho F de X igual a 3, eu posso colocar que Y é igual a 3. Pronto. Então, o F de X eu posso chamar de Y. Ok? Está aqui uma função 3X. Vou botar 3X para ficar bem legal. Então, se eu tenho F de X igual a 3X, Y é igual a 3X. Aí, eu vou saber como é o gráfico dessa função. Aqui não tem o que provar, porque tem que ser o quê? Só iguais. Então, se eu botar 1 aqui, o Y é 1. Se eu botar 3Y, são 3. Então, é uma função identidade. E como é o gráfico dela? Então, o gráfico da função identidade ficaria na seguinte situação. Y, X é uma reta na seguinte situação. Isso é o gráfico de uma função identidade. Porque todo o valor que eu colocar para X vai chegar lá, não é? Bom, está aqui. Só dá para concluir essa parte do tipo de função, para a gente entrar em outros tipos de funções. Tá bom? Agora, nós vamos trabalhar o que é uma função injetora, bijetora e sobrejetora. Veja uma coisa aqui. Essas funções aqui. O que é uma função... Função... Sobrejetora. O que é uma função injetora. E o que é uma função... Função sobrejetora ou bijetora. Gente, essa teoria aqui, muita gente se confunde na hora de saber. Ora, sobrejetora, está sobrecarregada, está lotada a função de termos. A injetora não, já tem menos termos do que a sobrejetora. E a bijetora é quando é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tem livros que a anotação chama o seguinte, sobrejetiva, injetiva e bijetiva. Não tem problema não ser a anotaçãozinha, tranquilo. Então, eu vou desenhar uns diagramas para a gente comparar uma com a outra, tá legal? Então, veja aqui. Eu tenho um diagrama A e diagrama B. Eu vou atribuir números aqui. Um, dois, três. É quatro. Um, dois, cinco. Pronto. Se eu ligar um com um, aqui, ó. Pronto. Primeira coisa. Às vezes, as questões do livro, ele traz uma casquinha de banana que o pessoal erra. Como? Veja. Primeira coisa, eu vou olhar se é função. Quando é que é função? Eu olho para o A. O A, para ser função, tem que sair uma seta de cada elemento e não sobrar ninguém em A. Tranquilo. Então, aqui já é uma função. E para mim saber se é injetora, bijetora ou sobrejetora, eu vou olhar para o B. No conjunto B, eu tenho o seguinte, um, dois, cinco. Sobrou alguém B? Não. Então, elementos de B, recebeu mais de uma seta? Sim. Essa função aqui é uma função sobrejetora. Por quê? Sobrejetora. Justamente porque o B, ó. Teve elementos que recebeu mais de uma seta. Professor, todas as vezes em B, todas as vezes em B, que o elemento receber mais de uma seta é sobrejetora? Sim. E se ele não recebe, pode sobrar elementos em B para ser sobrejetora? Não. O B, todo mundo tem que ter seta. Não pode sobrar ninguém para ela ser o quê? Sobrejetora. É como eu falei, está lotado o B, ó. Não sobrou ninguém. Agora, quando você olhar para o conjunto A, conjunto B, e para dois, três, quatro, um, dois, três. Vou botar um cinco aqui. Tu vai fazer assim. Não. Aqui melhor. Assim. Pronto. É função? Sim. É uma função, ó. Não sobra nenhum elemento de A. E vamos analisar o B. Gente, o B. Cada um recebeu uma seta? Não. Sobrou sim, ficou sem seta. É uma função? É. Sobrou elemento? Sobrou. Então, a função é injetora. Função injetora. Olha, a diferença. A injetora não pode sobrar elemento e pode receber mais de uma seta. É obrigatório receber mais de uma seta? Não. Não é obrigatório. Ela não pode sobrar. E B? A segunda exemplo aqui, que eu coloquei aqui para analisar o B. Veja. A função é sobre o elemento. Não pode ser o quê? Sobre a injetora, que não pode sobrar elemento e B. Todo mundo tem que ter tua setazinha em B. E sobrou sim. Então, a função é o quê? Injetora. Aí volta a pergunta. Professor, sempre se pergunta isso quando estão aqui na sala de aula. Professor, é obrigatório sobrar elemento para ser injetora? Não. Não é obrigatório. Pode sobrar. Poder sobrar é uma coisa. Agora, ser obrigado a faltar é outra. Veja a terceira situação. Vamos para a terceira. Conjunto A. Conjunto B. Um, dois, três. Vamos botar aqui quatro, cinco, seis. Está aqui. Uma setinha para cada um. Vamos voltar aqui para a definição aqui anterior. A função sobrejetora e injetora. Observe que esse nome aqui é bi. O que é bi? Bi-jetora é quando a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Olha a diferença. Sobrejetora pode receber mais de uma seta. Injetora pode ser o elemento. E bi-jetora quando é os dois ao mesmo tempo. Então, vamos analisar aquela terceira exemplo que eu estou dando a vocês aqui. Eu tenho aqui. É uma função, uma seta para cada um. Tranquilo. Aí, te pergunto. Sobrou elemento em B? Não. A função é sobrejetora? Certo. Por que é sobrejetora? Porque não sobrou elementos. Vamos analisar a injetora. A injetora, gente. Sobrou elemento em B? Não. Mas cada um só recebeu uma seta. Cada um só recebeu uma seta. Quando cada elemento só recebe uma seta, a função é o quê? Injetora. Para ela ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém. E pode receber mais de uma seta. Para ela ser injetora, cada elemento de B só pode receber uma seta e pode sobrar. E quando é que é bi-jetora? Quando é as duas ao mesmo tempo. Neste caso aqui, ela vai ser uma função bi-jetora. Por quê? Porque a injetora só recebeu uma seta cada um. Não sobrou, sim, mas não é obrigatório sobrar. E a sobrejetora não pode sobrar elementos em B. Se não sobrou elementos em B, ela é o quê? Sobrejetora. Então, essa função, através dos diagramas, ela é bi-jetora. É as duas ao mesmo tempo. Ó, bi-jetora. Então, pessoal, vejam uma coisa. A teoria, às vezes, confunde você. Porque o aluno, ele pensa que sobrejetora é obrigatório receber mais de uma seta. Não. Não pode sobrar elementos em B. E a injetora, o aluno pensa que é obrigatório sobrar elementos. Também não é obrigatório sobrar elementos. Então, meus amigos, se ela não sobrou elementos e uma seta para cada um, ela é sobrejetora. E ela é injetora, automaticamente ela vai ser o quê? Bi-jetora. Ok, gente? Um abraço e até a próxima.